Música Vale lotadão OBA! Só punk Chapa quente do nosso Chapa quente, chupa nosso Na outra da madrugada, bota chapa quente pra gente dançar Só funk Chapa quente, chapa quente pra gente dançar Na outra da madrugada, chapa quente Na outra da madrugada, tudo nosso Pale lotadão Só funk Chapa quente, tudo nosso Pale lotadão Chapa quente, tudo nosso Na outra da madrugada, bota chapa quente pra gente dançar Só funk Chapa quente, chapa quente pra gente dançar Na outra da madrugada, chapa quente Na outra da madrugada, tudo nosso Pale lotadão Só funk Só funk Chapa quente, tudo nosso Pale lotadão Chapa quente, tudo nosso Na outra da madrugada, bota chapa quente pra gente dançar Só funk Chapa quente, chapa quente pra gente dançar Na outra da madrugada, chapa quente Na outra da madrugada, tudo nosso Chapa, chapa, chapa quente 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 Chapa, 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 chapa quente Legenda por Sônia Ruberti